. . . . . . . . . Vai virar, Bruno! Vai virar, Bruno! Bruno, Bruno! Começa a virar ela, já vem dar ela! Porque aqui vocês sempre consumiam como três zagueiros, né? Não é? É, mas ela não mudou. É, a gente não tava conseguindo revelar isso aqui. Não tirar o destino, não tirar o destino. Oi? Para na bola, para na bola, para na bola! Para na bola! Vamo, Gabriel! Hum... Comportamento, né? Claro, pra se falar, a equipe vai escutar pela primeira vez o modo principal, né? Só que... Não, moleque... Aí eu perdi só uma alércia... Só que a gente não pode deixar... Agora não tem como mudar o esquema de... Tem mais consciência. A nossa prioridade é essa, né? A nossa prioridade é essa, né? É... É... Aí passa o tempo... É... 3,96 lá na direção... É... 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 Pura Bura thirty-ha. Quem vem. É... 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 Por amor elétrico. A mãe dele e o pai dele já tinham uma filha. E ela já tinha uma menina que morreu para o seu mar. E aí o casal nasceu com o pai. Então tinha dois filhos. E aí o casal nasceu com o pai. Então foi duplo. O crime foi duplo. E não recebe aquele dinheiro. E ela não tinha chuteira. Rapaz, que sofrimento pra gente. Tem mais dinheiro pra ele. Aí eu tentei ver se tinha dinheiro que recebeu. Esse alô tem que ser forte. Você vê aquele auxílio aqui. Ah, 10 quilos direito não conseguia. A gente não fazia isso. Colocava na competição. Vai, vai, vai. Vamos pôr no time, vamos pôr no time. Acerta, Matheus. Só para o lado. Aí, irmão. Falou, falou. Entende? A nossa aqui da... Tô do lado aqui regional. Que nós chamamos, né? A gente tem que cantar. Um dia mais das regiões, né? Falou, falou, falou. Tem, tem, vem. A gente coloca essa aqui, mas ela vai fatir. Pra infarto, né? Tem fogo. Matheus! Matheus, você é um card de necessário. A gente tá na área da sinal. O segundo semestre, o Infantil já veio no Jardiminho. Tem que chegar, tem que passar isso ali. Passou o segundo semestre, vai jogar no Jardiminho. Vamos, 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 Gabriel. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos, japonês, vamos, japonês. Vai, vai lá, vai lá. Seu Mário da mina tá jogando, tá com a sete? Seu Mário tá com a sete lá, ó. É, bom, japonês. Vê, seu Mário. Olha lá o sete lá. Seu Mário lá com a sete lá. Mateus, sogra! Que sete! Tem ido pra Cabarão, não, japonês? Não, faz nada. É? É? Nossa, pera. Tia, teve até no jogo. Não, a sete teve um, teve sábado lá no escandolo. Tem um escandolo lá? É, claro que é na vaga. No clube, né? Cabarão. Não é você. Foi? 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 A tua mãe tá lá, velho. A tua mãe tá lá, velho. Foi? 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 E ele vai fazer assim, né? Fale, desculpa aí, ó. Não você. Tem que voltar aqui, um moço. Vai dar. Vai, vai sair agora. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Vai,laws. Vem, vem pra ele, homo. Vem pra ele, homo. Vem pra ele, homo. Vamos, mateus. Tá longe, mateus. É Bruno, é Bruno. 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 É Bruno, é Bruno, é Bruno. É Bruno, é Bruno. É Bruno, 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 é Bruno, é Bruno, é Bruno. é Bruno, é Bruno, é Bruno, é Juninho. Ah, vou ligar pra ele. Ah, então tá bom. Pode deixar, vou ligar pra ele. Tá ok, obrigado. Um abraço. Deixa eu tirar o governo do pessoal. Vai, João, vai, João. Vai, João. Vai, João, vai, João. Volta! 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 Vai! Vai pra Beispiel Jack. Tenho na jogo! Tenho na jogo! Tira aí, João! Vai, João! É professor... Amei foiPacífico. É professor Paulo. Sai, sai, sai de sai, sai de sai. Sai, sai, sai de sai. 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 sai de sai. Sai, sai de sai. Sai, sai de sai. sai de sai. Sai, sai de sai. sai de sai. sai de sai. vai, sai de sai. 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 sai de sai.